Toma na tiaquinha, toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha, toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha, não vou dar esse mole de engravida essa noite Lá é de, cai na SC, ela atravessou a divisão, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vou pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão AR Company, qualidade, visual acima do normal Kizindos Free 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 Piquezinhos free Piquezinhos free Piquezinhos free Puta que pariu Puta que pariu Pois lá no meu malote É que o pai conta forte Traz as redes e se ira aqui pra ela domar Aí que ela joga o bote Pede tapa bem forte Quer agressividade Então vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Quer agressividade Tocatucada profunda Só soco de nuca Chão de cabelo E tapa na bunda Tocatucada profunda Só soco de nuca Chão de cabelo E tapa na bunda Pega a visão Olha ele aí Olha ele aí Pega a barra Você manda da vancara Pega a barra Pega a barra Você manda da vancara Dê Pega a barra Dê Depois de terminar Se relacionar Isso não vai gostar A namora não dá Não dá Não fala, andou por aí Babulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que cola Alfa na cabeça Não fala, andou por aí Babulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que cola Alfa na cabeça Não fala, andou por aí Babulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que cola Alfa na cabeça Não fala, andou por aí Babulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que cola Alfa na cabeça Chifre é uma coisa que cola Alfa na cabeça Não fala, andou por aí Babulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que cola